Vamos para outro assunto? São os papéis gerenciais, de acordo com o Mintzberg. Às vezes acontece que surge o nome do teórico e o aluno entra em pavor, tá? Existem alguns teóricos mais famosos que outros, digamos assim. Douglas MacGregor, Frederic Hesberg, Maslow, Mintzberg, Vroom. São teóricos que você tem que dominar a teoria quando for administração geral. Aqui vou ficar no Mintzberg, já que é só conceitos básicos, tá? Se for, se ele citar um nome de um teórico que não seja tão famoso, leia a teoria, leia a questão. Se a questão está de acordo com o que você já sabe, isso é a questão que está verdadeira, tá? Às vezes a organizadora usa o que eu chamo de terrorismo psicológico. Ela bota o nome de um cara que você nunca ouviu falar e você já se matou, ajudou a administração. Você diz, mas eu nunca ouvi falar desse cara. Às vezes nem eu, certo? Ou já li, mas eu esqueci o nome dele, porque não é algo muito bem cobrado em provas. Pois bem, essa dica só serve para quem estuda a administração de verdade. Se esse cara não for famoso e você já estudou muito e você nunca ouviu falar dele, leia só a teoria. Se a teoria estiver de acordo com o que você sabe, está verdadeira, tá? Agora, esqueça o nome dele, olhe só para a teoria. Jora, mas eu nunca estudei a administração, então o nome de qualquer um que vier vai ser novo para você, então não vai funcionar essa dica. O nome de qualquer um, se vier vrum, você vai dizer, olha quem é esse cara, vou olhar só para a teoria. Não, vai ter que decorar o cara, porque eles misturam sim a teoria com o teórico, tá? Minsberg estabelece três papéis gerais do líder, tá? Do gestor. O papel decisorial, informacional e interpessoal. Ele afirma que no papel decisorial, que é um papel geral, como papel específico, o gerente tem que ser empreendedor. Ele tem que inovar, ele tem que buscar novos projetos, novas atividades, inventar, criar, tá? Ele deve ser controlador de distúrbios, gerenciar conflitos. Ele deve procurar resolver problemas. Ele deve ser alocador de recursos, saber a quantidade de recursos que vão em cada local. Ele vai tomar decisão, ele vai negociar, vai discutir, barganhar. Tudo isso no papel geral decisorial. No informacional, ele deve ser um monitor. Ele tanto tem que absorver, receber informações, como ele deve controlar. Aliás, desculpe, coletar. Coletar informações, ele tem que buscar. Ele tanto tem que receber, como coletar informações, buscar essas informações. Ele tem que ser um bom disseminador. Para que possa existir uma comunicação adequada, ele tem que saber disseminar essa informação. Para que todos os setores, todas as pessoas, estejam conscientes do que está acontecendo. Ele tem que ser um porta-voz, ele tem que representar. Tem que representar a organização, representar os seus funcionários. No relacionamento interpessoal, ele tem que ser chefe, certo? Ele tem que procurar garantir que sejam cumpridas todas as cerimônias. Todas as cerimônias formais e públicas. Ele tem que ser líder. Ele vai contratar, ele treinar, ele vai motivar, ele vai orientar, ele vai integrar as pessoas. E ele tem que ser um papel de ligação. Ele vai ser como um conector entre as empresas, entre um funcionário e outro. Então, são três papéis gerais. Decisorial, informacional e interpessoal. Você pode memorizar pela sigla D e I. Decisorial, interpessoal e informacional. Decisorial, empreendedor, controlador de distúrbios, alocador de recursos e negociador. Informacional, monitor. Ele tanto tem que receber informações como coletá-las, buscá-las. Disseminador, tem que disseminar, transmitir as informações. E ser um porta-voz, representar a sua organização. No papel interpessoal, ele vai ter que ser chefe, ele vai ter que ser líder e vai ter que ter um papel de ligação. Então, são papéis gerais, três. Decisorial, informacional e interpessoal. E no papel específico, nós vamos ter dez. Empreendedor, controlador de distúrbios, alocador de recursos e negociador. Monitor, disseminador e porta-voz. Chefe, líder e de ligação. Tá? Realmente é decoreba. Esses são os papéis gerenciais. E as habilidades gerenciais? Geralmente pode vir na sua prova três. Habilidades conceituais, técnicas e humanas. Ou podem vir quatro. As habilidades políticas. As habilidades conceituais tem a ver com as teorias, com os conceitos. Ele tem que saber como se elabora uma missão, como se elabora uma visão e interpretá-las. Ele tem que saber como se faz um orçamento, essa habilidade teórica. Mas ele tem que ter a habilidade humana. Que é saber lidar com as pessoas. Se relacionar, motivar, identificar as suas necessidades, orientá-las. Tem que ter a habilidade técnica. Saber como é que as coisas acontecem. Eu não posso ter uma carpintaria se eu não sei nada sobre madeira. Eu não posso ter uma empresa da área de ensino se eu não sei nada sobre ensino. Tá? Então tem que ter a habilidade técnica. E tem que ter a habilidade política. Saber separar a parte pessoal da parte profissional, representar os interesses daquela organização, saber lidar com conflitos. Tem que ter a habilidade política. Tá certo? Facinho, facinho. Muitas vezes associam as habilidades gerenciais com os níveis organizacionais. Eles fazem isso muito com essas três habilidades. Bom, digamos que isso aqui seja uma estrutura e ela mostra de uma maneira geral como é que a empresa está organizada. Quanto mais a gente sobe em uma estrutura, maior é a habilidade conceitual exigida. Deixando bem claro que o gerente tem que ter as três. Só que quanto mais a gente sobe, maior é a habilidade conceitual, mais teoria ele tem que ter. Quanto mais a gente desce, maior é a habilidade técnica. E, Giovana, a gente tem gerente em todos os níveis. Temos aqui, temos gerente geral, gerente intermediário. Aqui temos supervisor ou gerente de primeira linha. O supervisor ou gerente de primeira linha, ele tem que ter mais habilidade técnica. E aqui no meio? Aqui no meio pode cair de duas maneiras. Que ele precisa de mais habilidade humana. Ou que ele precisa de um equilíbrio entre as três. Ele precisa da habilidade conceitual, da habilidade humana e da habilidade técnica. Geralmente cai dessa maneira. Tem que ser mais dessas três aqui no meio. Então, quanto mais a gente sobe, maior a habilidade conceitual. Quanto mais a gente desce, maior a habilidade técnica. E no meio, o equilíbrio entre as três. Facinho, facinho. Bom, dentro das habilidades gerenciais específicas, o gerente precisa saber controlar o ambiente da organização. Ele precisa saber avaliar, medir se a empresa está indo ou não no rumo correto. Ele definiu um objetivo em conjunto ou não com seus funcionários. Mas ele precisa saber como é que a empresa está. Ele precisa avaliar, medir. Saber se realmente está no caminho que vai fazer com que a empresa alcance seus objetivos e metas. Ele tem que organizar e coordenar a empresa. Colocar cada coisa no seu lugar, ajustar o trabalho dos funcionários. Ele tem que ter um tratamento adequado, uma interpretação das informações. As informações vão estar à sua disposição, mas ele tem que saber como é que ele vai utilizar essa informação. Ele tem que ter uma previsão de crescimento e desenvolvimento organizacional. Ele tem que prever como é que a empresa vai trabalhar, como é que a empresa vai crescer, qual é o crescimento nos próximos meses. Ele tem que saber motivar os funcionários a administrar os conflitos. O que não é fácil, porque você sabe como é que funciona a convivência humana. Ora, se a gente tem conflitos com pessoas que a gente ama, no nosso sangue, você imagina uma empresa onde existem pessoas com interesses diferentes, valores, criações diferentes. E mais, a gente passa mais tempo hoje em dia com as pessoas da empresa, quanto com a nossa família. Ele tem que saber solucionar problemas estratégicos, problemas que envolvem a empresa como um todo, problemas mais complexos, que vão ter um impacto no longo prazo. Certo? Bom, dentro das habilidades conceituais, eu falei que o gerente tem que saber definir a missão, visão e ainda os valores. Mas o que seria a missão? A missão nada mais é do que... Opa, ela travou. Pronto. A missão nada mais é do que a razão de existência da empresa. Pra que que existe um tribunal? Pra que que existe a Receita Federal? Apenas porque ele é bonitinho? Não. Pra que que existe uma prefeitura? Tem uma razão de existência. Quando você vai montar uma empresa, uma instituição privada, você vai ter que solicitar autorização pro governo, né? Autorização pra prefeitura. Ah, eu quero montar uma lanchonete. Aí a prefeitura diz, sim, mas o que que você vai cobrar? Você vai ganhar em cima da sociedade, mas o que que você vai dar em troco? Uma faculdade vai formar profissionais. Uma escola vai formar cidadãos. Uma academia vai profissionar o bem-estar da saúde. E assim vai. Então, qual é a sua razão de existência? E qual é a contribuição dessa empresa? Para a sociedade. O que que ela vai ajudar? Tá? A missão, ela é atemporal. Ela não tem um prazo específico até 2015, até 2016, até 2020, até 2025, não. A visão, sim. A visão, ela é temporal. Ela tem um prazo. Até 2018, eu quero me tornar a maior rede de ensino a nível nacional. Ou seja, a visão é o nível máximo. Onde a empresa pretende chegar. Sabe aquela história de quero ser fulano quando eu crescer? Pois é justamente a visão. Onde eu pretendo chegar? E alcançando essa visão, é óbvio que eu posso estabelecer uma nova visão. Quem disse que não? Tá? Então, dessa maneira, eu estabeleço onde eu pretendo chegar. Essa é a minha visão. E o que são os valores? Ah, os valores são padrões orientadores de conduta. São padrões orientadores de conduta. Por exemplo, se você tiver valores como honestidade, digamos que você esteja diante de uma situação que você pode se beneficiar de uma maneira ilícita. Se você for honesto, você diz, opa, não, não vou me beneficiar. Se você vira um celular, você tem um valor de honestidade, você pega e entrega para o dono. Você vai ir na chá dos impedidos e entrega. Porque isso vai orientar o teu comportamento no dia a dia. Responsabilidade. Se você for uma pessoa responsável... Se você for uma pessoa responsável, se alguma coisa não saiu do jeito que você queria, você pode até ficar sem dormir. Agora, se você for uma pessoa irresponsável, menino, tanto faz, tanto fez. Não importa se você prejudicou alguém, não importa se alguma coisa ficou mal feita, tá? Então, honestidade, responsabilidade, empatia, que nada mais é do que a capacidade de se colocar no lugar do outro, tá certo? Podemos falar que responsabilidade, honestidade, prudência, coragem, Iniciativa. Tudo isso vai fazer parte dos valores da empresa. Tá certo? Então, vou orientar o comportamento no dia a dia do funcionário. Muito bem. E os objetivos e as metas? Bom, os objetivos e as metas, eles têm mais coisas em comum. Por exemplo, os dois, eles têm que ser reais e alcançáveis por uma questão motivacional, certo? Digamos que eu vendo mil reais por mês e estabeleci uma meta de vender cem mil por mês. Ah, isso é inalcançável. Concorda? Então, eu nem vou tentar, porque eu sei que não dá. Então, eu tenho que estabelecer aqui, eu tenho que estabelecer aqui uma meta real, uma meta alcançável. E é um objetivo também, para que possa ser motivacional. Eles devem ser específicos. Não confundam com objetivos gerais e específicos da prova, tá? Quando eu falo específicos, é que eles devem ser especificados. Eu quero aumentar o volume de vendas, melhorar a motivação dos funcionários, melhorar a comunicação. Eu tenho que especificá-los. É isso que eu quero falar, tá? Eles devem ser hierárquicos. Isso significa que existe uma hierarquia nos meus objetivos. Por quê? Porque eles têm prazo. Tipo assim, não estão os objetivos de curto, médio e longo prazo? Agora, agora você quer se tornar servidor público. Você quer curtir a vida, você quer viajar pelo mundo, você quer... Quer, mas neste momento você quer se tornar servidor público. Então, isso permite uma hierarquia. O que é que você deve alcançar primeiro? Dando uma prioridade para as suas ações. Então, eles são hierárquicos porque eles têm prazo. E eles devem ser consistentes. O que é que isso significa? Eita, chega, tá. Desceu aqui tudo geladinho. Pera aí, deixa eu só ajeitar isso aqui. O que é que isso significa? Que eu tenho que ter uma consistência no meu objetivo. Consistência com a realidade. Ah, eu quero me tornar servidor público, eu vou ficar me tornando servidor público até o final. Certo? Ah, eu vou me tornar servidor público. Não, não quero mais não. Agora eu quero me tornar empresário. Não, não quero mais não. Agora eu quero ser dondão. Não, não. Então, a consistência, consistência com a realidade, consistência com o que você tem capacidade de fazer, consistência relacionada com persistência até, tá? Então, se isso é o que eles têm em comum, o que é que eles têm de diferente? Os objetivos, eles são qualitativos. E as metas quantitativas. Por exemplo, o objetivo é aumentar o volume de vendas. Meta, vender 500 mil. Objetivo, vacinar as crianças contra a febre amarela. Meta, vacinar 5 mil crianças. Tá? Então, ela é mais quantitativa. Existem livros que dizem que o objetivo, ele é mais abrangente que a meta. Então, o objetivo, ele é mais abrangente. E a meta, ela é mais detalhada. Certo? Muito bem. Antigamente, eu conseguia dizer assim, CESP fala assim, FCC fala assado. Hoje em dia, não é mais assim, tá? Exato é assim, não. Não é mais assim. Podem cair de vários assuntos, porque às vezes acontece que um fim de semana a exato usa um livro, um fim de semana seguinte, ela usa outro. A mesma coisa acontece com CESP, FCC, FUMAR, que assim vai, tá? Então, eu te dou as inúmeras possibilidades de como poderia cair na sua prova e como seria o correto. Então, pode falar que a diferença é que uma é objetivo, uma é qualitativa, outra é quantitativa. Que uma é mais abrangente, outra é mais detalhada, tá? E o que são as estratégias? As estratégias estão relacionadas com o caminho. É o como os objetivos e as metas vão ser alcançados. É a maneira. Ah, eu vou estudar. Ah, eu vou resolver questões. Ah, eu vou tirar dúvidas. Eu vou assistir aulões. Qual vai ser a estratégia? Qual o caminho? Ah, essas vão ser as minhas. Estratégias. Tá claro, povo lido? Facinho, facinho, né? Aquele princípio da equifinalidade significa que existem várias estratégias, vários caminhos que podem levar ao mesmo fim, ao mesmo objetivo, à mesma meta, tá? E cultura e clima? Bom, a cultura, a cultura tem a ver com o conjunto de comportamentos, Crenças, hábitos, costumes, crenças, superstições. De um grupo de pessoas dentro da empresa, certo? Dentro de uma mesma empresa, a gente pode ter várias culturas. Vai depender do seu tamanho, tá? Digamos que eu tenho uma empresa em cada cidade, eu tenho um filial em cada cidade. A cultura da cidade X, da empresa X, não vai ser a mesma da empresa Y, mesmo que seja a mesma empresa. E às vezes até na mesma localidade. Por causa que cada departamento pode atuar de diferentes maneiras, já que o líder interfere na formação da cultura, assim como o funcionário. E as pessoas são diferentes, então eu posso ter várias culturas dentro da empresa. Eu tenho aqui uma empresa. Aí digamos que eu tenho aqui esse setor de atendimento, que tem empatia, que se preocupa com seus clientes, que realmente está voltado para que a empresa funcione melhor. Mas tem um grupo aqui de corruptos. São pessoas, são departamentos com culturas diferentes, hábitos diferentes. Então, podem existir várias culturas dentro da empresa. Essas culturas diferentes, eu posso chamar de subcultura. Então, tem uma cultura genérica na empresa e posso ter aqui subculturas. A cultura tanto pode ajudar ao sucesso, como ao fracasso da organização. Por isso que ela está caindo tanto em concurso. Isso porque a gente tem alguns obstáculos para a implementação de uma boa gestão pública. Obstáculos para a implementação de uma boa gestão pública. E um deles vai ser a questão cultural, a cultura. Isso vai ser um dos obstáculos. Por exemplo, desde 1936, que o governo tenta eliminar a corrupção e o nepotismo. Estamos em 2015, 2016, ainda existe muita corrupção e o nepotismo. Então, olha como é um hábito, como é um costume difícil de eliminar. Então, é um costume que está atrapalhando o sucesso do governo, está atrapalhando o sucesso da gestão pública. Então, isso é um obstáculo. Ainda existem pessoas que querem se tornar servidor público para não trabalhar. Então, eles dizem assim, ah, quando eu me tornar servidor público, eu vou acordar todo dia mais tarde. Rapaz, eu estou equivocada ou concurso público é uma seleção? Concurso público, quando a pessoa aprova, ela adquire o direito de começar a trabalhar. Pelo menos esse é o meu entendimento. Não sei o céu, eu aposto que também. É isso que a pessoa adquiriu, ela adquiriu o direito de começar a trabalhar. Ela não adquiriu o direito de não trabalhar. Concorda? Então, a cultura, ainda tem gente que pensa assim, infelizmente, tá? Eu sei que é minoria, mas existem. A cultura, ela pode tanto atrapalhar como pode ajudar. No caso da gestão pública, ela está atrapalhando, ela é um obstáculo. Outro obstáculo, já que eu tenho que terminar esse pensamento aqui, que já foi tema de redação e questão também, é a descontinuidade. A descontinuidade, tanto política, como administrativa. Nós vimos que os resultados, positivos ou negativos, têm impacto político, né? Então, muitas vezes, um político, ele dá mais ênfase a projetos e programas que podem ser terminados dentro do seu mandato. Então, hoje ele vem, faz o seu trabalho. Infelizmente, o que vem, posteriormente, como ele não quer dar o mérito ao anterior, ele não vai continuar o que ele está fazendo. Não, isso aí foi feito pelo partido X, eu não vou dar continuidade. Eu vou parar tudo o que ele está fazendo para começar outro projeto. Então, temos essa descontinuidade política. Temos a descontinuidade administrativa. Quantas vezes uma escola ficou construída pela metade porque mudou o governo, uma estrada, tá? Então, também um obstáculo. E temos aqui um pouco da rigidez. Rigidez das leis. Rigidez das leis. Certo? Já existe alguma flexibilidade, mas bem que se gostaria mais. A instituição pública só pode fazer aquilo que a lei permite. E, infelizmente, ainda tem algumas coisas rígidas. Por exemplo, a estabilidade adquirida após o estágio probatório é um problema. Ah, vamos tirar essa estabilidade. Não podemos. Porque a estabilidade, ela serve para diminuir a corrupção e o nepotismo. Evita aquela prática de que cada político eleito demita todo mundo e contrata os seus. Então, é um mal necessário. É uma rigidez necessária. Mas é um obstáculo. Porque muita gente se acomoda após a aprovação no estágio probatório. Tá? Então, a cultura é esse conjunto de comportamentos que pode tanto ajudar ao sucesso como ao fracasso. A cultura, ela pode ser vista em três níveis organizacionais. Tá? Os artefatos. Os valores compartilhados. E as pressuposições básicas. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Os artefatos. Ele é o primeiro nível. Ele é o mais fácil de ser visualizado. Correspondem aos símbolos. Lugares. Gestos. Pessoas. Que marcaram história. Heróis, né? Músicas. Crenças. Eu falei de canções já. Canções. Lugares. Já coloquei. Fardas. Expressões. Certo? Tudo isso faz parte dos artefatos. Os valores compartilhados. Os valores compartilhados são os padrões. É o segundo nível. Padrões. Orientadores. De conduta. Responsabilidade. Coragem. Iniciativa. Prudência. Que orienta o comportamento daquele grupo de pessoas. Tá? E as pressuposições básicas. Também são padrões. Só que são padrões mais profundos. São valores. Mais profundos. Muitas vezes acontece de uma maneira inconsciente. Faz parte da idiosincrasia. Daquele grupo de pessoas. O brasileiro, ele é espontâneo por natureza. Ele faz muitas vezes sem perceber. Então, isso já faz parte das pressuposições básicas. Os artefatos. Eles fazem parte do primeiro nível, como eu especifiquei. Eles são mais fáceis de serem visualizados. Os valores compartilhados, segundo nível. E pressuposições básicas, terceiro nível. Claro que é mais fácil modificar um artefato do que modificar uma pressuposição básica. Tá certo? Isso faz parte da cultura. E quando a gente fala de clima? Bom. Clima. Aqui já estamos falando de emoções. Sentimentos. Humores. O clima, ele é algo mais superficial. A cultura é mais aprofundada. O clima, ele já muda no curto e no médio prazo. A cultura, para mudar, é mais difícil. Ela muda no médio ou longo prazo. O clima, ele afeta também a empresa de uma maneira positiva ou negativa. Ela interfere nas estratégias. Ela interfere nas motivações. Eu queria implementar algo, mas o clima é de conflito. Não vai dar certo. Então, eu tenho que buscar outra maneira. É necessário gerenciar. É possível tanto gerenciar a cultura, ou seja, modificar, planejar, administrar a cultura, como é possível também gerenciar o clima. Então, dentro de concurso, sempre vai cair isso aqui. Porque eu posso sim modificar uma cultura. É isso que se pretende. Está se modificando. Uma consciência cidadã está sendo construída agora. E o clima também eu tenho que gerenciar. Através de estratégias de motivação, trabalho em equipe e comunicação. Tá certo? Pois muito bem. Por enquanto, eu fico por aqui. Na próxima aula, a gente continua. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho